Fala, meu pequeno gafanhoto! Luciano Matos na área, sou servidor público e este canal possui a nobre missão de agregar valor na sua vida, xexelento! Muita gente tá me questionando aí a respeito do concurso Polícia Civil de Alagoas, né? Dizem aí que agora terá idade limite 18 no mínimo e no máximo 30 anos. Comente sobre isso, Luciano! Pelo amor de Deus, o que é isso? Concurso agora da Polícia Civil tá igual o concurso da Polícia Militar, né? Que agora tem idade limite, que geralmente não tem idade limite, né? Geralmente, em regra aí, o que vemos é no mínimo 18 anos e acabou, né? Idade limite aí é a aposentadoria compulsória. Vamos falar a respeito disso. Antes, só vou te pedir uma coisa. Tá vendo esse botãozão vermelho aqui abaixo do vídeo? Quando me inscrevesse, clique nele aí e ative o sininho pra você receber notificação de vídeo novo. Vou esperar. Clicou? Pronto, ativou o sininho. Então vamos lá, sem muita ladainha, sem muita churumela. Vale lembrar que meu Instagram é arroba Luciano Matos 19, né? Vamos entender aí o que é que tá acontecendo. Já tá certo, Luciano? Já bateu o martelo aí que o próximo concurso da Polícia Civil do Estado do Alagoas será realmente, né? Terá realmente uma idade limite aí de 30 anos. Pessoal, é o seguinte. Bora lá, né? Vamos conversar uma coisa aí. Para que qualquer requisito de ingresso aí no serviço público, de um concurso público, o que manda, requisito de ingresso aí, o que manda em regra, não é de tal. O que manda em regra não é de tal. E sim a lei. E sim a lei. Então, alteração de grau de escolaridade, que é nível superior, tá certo? Vale lembrar que aqui na Bahia, Polícia Militar é nível médio para soldado e para oficial, né? E Polícia Civil, nível superior. Geralmente, no Brasil inteiro, Polícia Civil é nível superior, né? Não é o edital, ali bonitinho, vai sair o edital que vai colocar do nada nível médio, tá certo? Assim como idade, cara. A idade também é dessa forma, tá certo? Em regra, tem que alterar a legislação. Provavelmente tem uma lei orgânica, né? Do... De Alagoas, da Polícia Civil de Alagoas, que regula tudo, cara. Assim na Bahia. Bahia tem a lei orgânica aí, lei 11.370, de 2009, me parece, né? É uma lei estadual aqui na Bahia, que regula a Polícia Civil da Bahia. Então, lá você verá as atribuições de cada cargo, você verá os requisitos de ingresso para a Polícia Militar da Bahia, também do mesmo jeito. Em Minas Gerais, também do mesmo jeito, né? Não é o estado do Alagoas que tudo vai ser diferente, tá certo? Ou então, em regra, só pode alterar por lei e não por edital, beleza? Primeiro ponto é esse, né? Então, vamos lá. Como surgiu isso de, ah, agora Polícia Civil do Estado do Alagoas, né? Terá idade limite aí de 30 anos. Como surgiu isso? E eu vou dar a minha opinião no final do vídeo aqui. Então, fique até o final do vídeo, tá certo? Vamos lá, né? Olha aí, velho. Abrir aqui um site, Folha Dirigida, tá certo? E no site consta mais ou menos assim. Concurso Polícia Civil do Alagoas, dois pontos, né? Projeto básico traz limite de idade e locais de prova. Projeto básico? Que projeto básico seria esse, né? Vamos lá aqui, ó. O projeto básico do edital. Olha aqui, o projeto básico do edital do concurso Polícia Civil do Alagoas, tá certo? Traz detalhes aí como limite de idade, CNH, Carteira Nacional de Habilitação, para todos os cargos e locais de prova. Olha aí, ó, confira. Tá, aí tem aqui, ó. O novo concurso Polícia Civil do Alagoas pode contar com uma surpresa nada agradável, né? Aquela bomba, tá certo? Nada agradável para os candidatos nessa terça-feira, nessa terça-feira, agora dia 16, já certo? Teve o acesso básico aí ao edital, que traz uma novidade, que é o limite de idade, né? Então existe um projeto básico do edital do concurso EPCAL, Polícia Civil do Alagoas, né? Olha aqui, ó, o documento. O que é o projeto básico do edital? O documento é usado como base para elaboração do edital e escolha da banca, né? Vale lembrar que, na última sexta-feira, dia 12, a Secretaria do Planejamento, Gestão e Patrimônio do Alagoas, que é a CEPLAG, aceitou a proposta do SEBRASP. Então, confirmado aí a princípio, né, segundo a fonte aqui, confirmado aí que é a banca organizadora do concurso Polícia Civil do Estado do Alagoas, SEBRASP, né, ou CESP-UNB, é a mesma coisa aí, tá certo? É, que deve ser responsável pelo concurso público. Conforme o termo de referência, um dos requisitos, olha aí, um dos requisitos para ingresso nos cargos de agente e escrivão da Polícia Civil do Alagoas será, aqui, ó, em negrito, idade compreendida entre 18 e 30 anos, tá certo? O requisito consta no item 3.1.3 do projeto básico, projeto básico do edital, tá beleza? Apesar dessa previsão, folha dirigida está em contato com a CEPLAG, né, pererê, pererê, muita coisa aqui. Vale lembrar que o último edital, tá falando aqui que o último edital não constou esse limite de idade, né, e a novidade aqui também, segundo a fonte, é a exigência aí de CNH, no mínimo, categoria B, né, deixa eu verificar aqui se tem outra coisa mais importante, concurso da Polícia Civil do Alagoas terá provas em duas cidades, olha aí, ó, Maceió e Arapiraca, né, então não será somente na capital, né. Pois bem, vamos lá, né, a princípio, pessoal, aqui é um projeto básico, projeto básico, é de tal banca, já temos aí, né, e realmente possa ser que exista, possa ser que exista um projeto de lei na Assembleia Legislativa do Estado do Alagoas, por exemplo, para alterar esse requisito de idade, porque em regra é assim, em regra, os requisitos de ingresso em uma instituição, né, que é através de concurso público, por exemplo, para ingressar ali, tem os requisitos, os requisitos, em regra, são modificados através de lei, de legislação, e não de edital, tá, beleza? Possa ser que tenha um projeto de lei nesse sentido, possa ser que tenha, não sei, né, me parece que tem, eu até vi um vídeo aí, né, do professor Diego Pureza comentando a respeito disso, né, ele falou muito bem, inclusive, realmente, se tiver esse projeto de lei aí, né, se tiver algum barulho aqui, é uma obra que tá tendo aqui do lado, certo? A obra minha aí, então, é permitido, né, tá tranquilo aí, aqui do lado de casa. Mas vamos lá, né, o barulho não vai incomodar muito, não. Então, havendo o projeto de lei nesse sentido, de alteração de idade, é lógico que a gente tem mesmo que pressionar para que não prospere, né, poxa, exigir idade limite de 30 anos para o ingresso na polícia civil é um absurdo, né, já que o Brasil inteiro aí, na polícia militar, que existe essa limitação, geralmente, a maioria dos estados aí, 30 anos, né, mas a tendência no Brasil inteiro aí, a idade limite para a polícia militar, 35 anos. Aí chega um projeto, né, da polícia civil aí que limita 30 anos no estado do Alagoas, né, eu acho um pouco complicado isso aí, eu acredito que não vai prosperar, mas, havendo isso, deve haver pressão, sim, para que não passe, tá beleza? Já que existe o TAF, né, cara, quer saber se o candidato tem condições de exercer atividade policial? Vai para o TAF, pô, conseguiu ali o TAF, pronto, para quê? É a idade limite também, né, e o que que eu acho que aconteceu? Eu acredito que a banca, né, Sebrasp aí, já tem um modelo padrão de editais aí para as polícias, e, havendo, né, requisito aí, básico, gerem regra de polícia militar, por exemplo, idade mínima, 18 anos, idade máxima, 30 anos, provavelmente isso passou. Isso passou em branco lá e eles apresentaram esse projeto básico de edital, que eu acredito que foi um erro, tá certo? Um erro assim, olha, passou, né, olha, o edital vai ser desse jeito, é um projeto básico, então não tem nada certo, não tem nada certo. Além disso, me parece, eu estava vendo uma notícia aqui no site do Direção Concursos, né, e me parece que eles entraram em contato com a Polícia Civil do Estado do Alagoas, que, né, a Polícia Civil do Estado do Alagoas negou a existência de idade limítica. Até porque, né, em regra não é assim, em regra tem que mudar a legislação, tá beleza, Chechelento? Então, eu acredito que o próximo concurso Polícia Civil do Alagoas, que está previsto sim, né, com a banca CESP-UNB aí, ou o SEBRASP, tá certo? Não terá idade limite aí de 30 anos, tá beleza? Seria uma contra-tendência no Brasil inteiro aí, já que Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal, em regra, não exige idade limite. E as polícias militares, a tendência é idade limite aí, 35 anos, tá beleza? Espero que tenham entendido aí como aconteceu isso, né, e o próximo concurso, acredito que não terá essa idade limite aí. Clique no gostinho, se inscreva no canal, me siga no Instagram, arroba Luciano Matos19, forte abraço, tamo junto e até a próxima.